Pronto, já iniciamos aqui nossa gravaçãozinha. Sejam todos muito bem-vindos, Priscila, Margarida. Queridos, eu queria começar a aula de hoje voltando um pouquinho, fazendo uma breve revisão dos pontos importantes que nós tratamos na última aula, na aula de terça-feira, e principalmente, Lívia, aprofundando um conceito que a gente não chegou a ver na terça-feira, que eu quero ver com vocês hoje. E hoje também nós vamos começar a trabalhar com as provas em espécie. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar com as provas em espécie. Mas eu queria lembrar os pontos principais da nossa aula de terça-feira. Primeiro, a gente viu na terça-feira que a grande função da prova é reconstruir na cabeça do julgador a verdade sobre o fato, o que o professor Nutt chama de verdade possível sobre o fato, para que ele possa, a partir daí, efetivamente, tendo ali aquela verdade, decidir e tomar a decisão adequada e correta. Aquela equação que nós montamos, eu tenho ali fato mais direito igual à prestação jurisdicional. Vimos que a regra no Brasil é a liberdade probatória. O sistema que é o sistema em vigor no Brasil é da liberdade probatória. O juiz vai se utilizar de todas as provas ali produzidas, sem uma ordem pré-concebida, pré-fixada, pré-estabelecida. Ele vai tomar ali todas as ordens possíveis. O que importa é que ele, ao final do processo, possa olhar para aquela determinada prova e dali extrair o que ele considerar mais pertinente para fundamentar a sua decisão. Vimos aqueles três artigos que formam, os três primeiros artigos formam o capítulo primeiro do título das provas no âmbito do processo penal, que são os artigos 155, 156 e 157. Lembrando que, a partir desses artigos, se inicia o título sétimo do Código de Processo Penal, que trata todo esse título, ele todo, vai tratar das provas. O primeiro capítulo trabalha com essas três provas e o segundo capítulo, que a gente vai ver hoje, trabalha com a prova pericial, a prova de perícia. Eu queria, só para realmente encerrarmos... Só para nós encerrarmos, aí eu queria... Samuel, seja muito bem-vindo, querido. Bom lhe ver como sempre. Obrigado pela presença. Eu queria, para que a gente pudesse encerrar essa teoria geral, conversar sobre a teoria do encontro fortuito de provas, também chamada de serendipidade. Eu preciso falar devagar, Samuel, porque eu nunca sei falar essa palavra, sempre é um desastre se eu falo rápido. O que é essa teoria? Vocês sabem aquela lógica de atirar no que vi, acertei no que não vi, Romulo? É isso que nós temos aqui. A teoria do encontro fortuito de provas é eu atirar numa prova, Lívia, e acertar uma outra. E eu queria explicar essa teoria através de um exemplo. Lívia, vamos conversar um pouquinho sobre a prova de interceptação telefônica. A Constituição Federal, Juliana, diz... Ketley, seja bem-vinda, querida. Bom lhe ver também. A Constituição Federal, Ketley, diz o seguinte, diz que o sigilo dos dados telefônicos representam um direito essencial e são, em regra, invioláveis. Mas a própria Constituição diz que, no âmbito do processo penal, por ordem judicial, nos termos da lei, eu posso relativizar aquele sigilo telefônico e ordenar, por exemplo, Samuel, uma interceptação telefônica. Então, a Constituição Federal autoriza, no âmbito levy do processo penal, e apenas do processo penal, a realização da interceptação telefônica. Mas o juiz autorizará a interceptação telefônica nos termos da lei. Dos termos da lei. Eu estou falando tudo isso só para construir um exemplo da teoria do encontro fortuito de provas. Um dos requisitos, Jamile, para que a gente possa autorizar a interceptação telefônica, esse requisito é a lei que define, é que o crime investigado seja punido com reclusão. Então, um dos requisitos, Júlio, para que o juiz possa autorizar a interceptação telefônica, e esse requisito é a lei que define, a gente vai estudar a interceptação telefônica mais à frente. Fiquem tranquilos que eu vou voltar a conversar sobre a interceptação telefônica. Eu estou pensando aqui só para construir esse exemplo. Então, a lei diz, Ketli, que para que o juiz autorize a interceptação telefônica, ele precisa que aquele crime investigado seja punido com reclusão. Então, como é que eu sei que o crime é punido com reclusão, Júlia? Eu vou lá no tipo penal e lá vai dizer homicídio, matar alguém, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Então, quando ele fixa a pena na definição legal do crime, no tipo penal, ele vai definir ali, Priscila, se o crime receberá uma pena de reclusão ou de detenção. Então, quem diz é a própria lei que define o crime. Então, Samuel, acompanha comigo o seguinte. A polícia está investigando determinado fato. Esse fato é definido, Levi, como um crime punido com reclusão. Aí a polícia, Vinícius, vai ao juiz através de um requerimento e diz, o juiz, é o seguinte, seu juiz, a parada é a seguinte, estou investigando esse crime aqui, esse crime aqui punido com reclusão. Eu queria que o senhor autorizasse a interceptação telefônica, eu quero começar a gravar as conversas do fulano com o ciclano. Aí o juiz, Samuel, autoriza. Tudo bem, um crime punido com reclusão, está dentro dos requisitos da lei, está autorizado. Ketley, a polícia começa a fazer as interceptações, mas a escutar tudo que os caras estão ali falando. Quando termina tudo isso, quando ele conclui a interceptação, que ele vai apurar ali o que foi que ele produziu de prova, Margarida, ele não encontra nada, nenhuma informação sobre o crime que ele estava investigando. Mas ele encontra, Rafaela, informações importantes, portanto, provas importantes, sobre um outro crime que ele não tinha conhecimento, que ele, delegado, não estava investigando, mas cuja pena, Ketley, é apenas a detenção e não a reclusão. Então, Ketley, olha a situação. O juiz autorizou a interceptação telefônica. Autorizou porque ali o delegado estava efetivamente, concretamente, realizando a investigação de um crime punido com reclusão. Depois que a prova foi produzida, ele percebe que em relação àquele crime, não achou nada, zerou. Porém, em relação a um outro crime que ele não esperava, ele encontra provas. Só que qual é o problema, Samuel? Este outro crime é um crime punido com detenção, que, em teoria, segundo o disposto na lei, não autorizaria precisaria a produção da interceptação telefônica. antes de eu avançar, todos entenderam um exemplo e a situação, ou seja, ele estava investigando um crime punido com reclusão, o que atendia aos requisitos legais para a interceptação, conseguiu, Jamile, a ordem de interceptação, fez a interceptação, e eu queria muito saber, Jamile, por que eu estou gritando, eu só queria saber isso, o que é esse grito desesperado, e aí ele encontra uma outra prova de um crime punido com detenção. E aí a pergunta é essa, Priscila, esta prova será válida? porque percebam só, se ele tivesse ido ao juiz, Levy, dizendo, olha, eu estou investigando um crime punido com detenção, o juiz não teria autorizado a interceptação, mas não foi isso que aconteceu, ele estava mirando um crime com reclusão e tropeçou na prova de um crime punido com detenção. Nesse caso, nós vamos aplicar a teoria do encontro fortuito de provas. O que diz a teoria do encontro fortuito de provas? Se eu estava procurando a prova A e fortuitamente, ou seja, por acaso, encontro a prova B, esta prova será válida, aceita. E por quê? Porque o caminho que eu percorri até ela, Samuel, foi um caminho de licitude, foi um caminho legal. Eu assisti uma aula no mestrado com o professor Eugênio Pacelli, ele esteve nos dando aula aqui, isso tem 500 anos, e nessa aula, Jamil, ele usa uma alegoria que me parece muito interessante, ele usa uma alegoria que é bem didática, ele diz o seguinte, no momento em que o juiz autoriza a interceptação telefônica, Samuel, é como se ele autorizasse aquele camarada a caminhar por aquela estrada, ele cruza um portal e caminha por aquela estrada, ou seja, ao cruzar esse portal de legalidade, de licitude, e caminhar pela estrada da legalidade, porque o juiz autorizou que ele produzisse aquela prova, tudo que ele ali encontrar será considerado uma prova válida, mesmo que ele não estivesse buscando, mesmo que ele não estivesse almejando encontrar aquela prova. Exatamente, Priscila, gostei muito dessa situação, ele poderá fazer tudo de acordo com as regras do jogo. Exato. Como ele estava ali dentro das regras do jogo, com autorização judicial, percorrendo o caminhozinho bonitinho dele, o que ele foi encontrando, pela teoria do encontro futuro de provas, será válida, será admitida, será aceita. Essa teoria, é importante, Jamila, que você tome nota, ela é aceita no Brasil, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de forma majoritária, não é pacífica. Nós vamos encontrar, Eveline, um outro pensamento divergente, são poucos, é verdade, por exemplo, os grandes doutrinadores brasileiros, nenhum deles refuta, ou não aceita essa teoria, mas em alguns artigos científicos publicados, um ou outro precedente, você vai ter isso. Lívia, estou empolgado, mas é porque eu acho que eu vim da Unifoco, eu estava dando aula presencial lá, e lá eu tenho que falar mais alto, e a gente vai ter isso. Priscila, na verdade, não há um autor, foi uma apropriação que foi sendo feita, uma construção como ativa da doutrina nesse sentido. Muito com base na aplicação de casos concretos. Tá bom? Então, Ruth, o que acontece? O juiz só poderia autorizar a interceptação telefônica, segundo o que a lei diz, Ruth, se o crime que a polícia está investigando fosse punido com reclusão. se a polícia estivesse investigando um crime punido com detenção, ele não poderia autorizar essa interceptação. Mas, de fato, a polícia estava investigando aquele crime punido com reclusão. Fez a interceptação, em relação àquele crime, não encontrou nada. Mas, em relação a um outro, cuja pena de detenção, ele encontrou provas. Mesmo que aquele crime, em teoria, não admitisse a interceptação, naquele caso concreto, a interceptação tinha sido autorizada validamente. Então, eu vou, sim, poder utilizar esse crime, essa prova. Ruth, eu vou mudar o exemplo para que a gente possa ter essa ideia bem clara. Deixa eu te dar outro exemplo. O juiz autorizou a busca e a apreensão numa casa porque haviam ali elementos de prova que diziam, Ketley, que naquela casa havia a prática de tráfico de animais silvestres. Um crime contra o meio ambiente, Samuel. A polícia vai cumprir a busca e a apreensão. Quando lá chega, não encontra nada que denote a prática de tráfico de animais silvestres. Não encontra, Jermile, uma penazinha de papagaio ou de arara azul. Nada. Só que encontra, por exemplo, outras informações sobre o crime de corrupção ou o crime de tráfico de entorpecentes. Veja, o foco da busca e apreensão, Ruth, eram provas de crimes ambientais. Lá, nada sobre o crime ambiental, mas ele encontrou um conjunto de elementos sobre crimes de corrupção, crimes de tráfico de entorpecentes. Estes elementos de prova podem, sim, ser apreendidos, mesmo não sendo o objeto primário, principal daquela diligência. Por quê? Porque o acesso até eles, o caminho até eles foi um caminho de licitude. Foi um caminho de licitude. Então, a gente deve efetivamente ter isso. Rapidinho, eu estou vendo só uma mensagenzinha aqui no WhatsApp. Jô, às vezes, o Jovelino está aqui com a gente, não está? Só confirmar aqui. Tá. já aconteceu isso em outras aulas minhas. Quando eu inicio a gravação, eu não sei bem por quê, ele, sistema, exclui alguns participantes. Pelo amor de Deus, não fui eu, não. Eu não excluo ninguém, não. Então, fico feliz que vocês já estejam aqui de volta. A culpa não é minha, não. A culpa é do sistema. Foi o sistema que, antipaticamente, lhe excluiu e eu já estou de mal desse sistema que fez isso com você. Não quero papo com ele. Tá bom? Querido, sobre a aula passada, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Como dizia MC Bin Laden? Jamile, não sei se tu lembra do MC Bin Laden, né? Ele tinha essa música que era Tá Tranquilo, Tá Favorável. e a melhor história do MC Bin Laden é que ele teve, estranhamente, ele disse que não conseguia sequer entender porquê, Jamile, ele teve, Isabel, negado o visto para os Estados Unidos. Ele disse que não sabia porquê, mas o visto dele para os Estados Unidos foi negado. Por que será? Realmente, a gente não desconfia porque é que um cara cujo nome é artístico, um cara, inclusive, de imenso talento, com vários sucessos. Ele teve negado o visto para os United States of America. É, Lua, não é um negócio desse só, não tem no mundo outro lugar para que isso possa acontecer. Eu sou apaixonado por esse nosso país porque realmente tem coisas no Brasil que são exclusivas. E não é só Jabuticaba, não. Tem muita coisa que a gente só vê por aqui mesmo. Queridos, a partir de agora a gente começa a ver as provas em espécie. O que significa isso? Nós vamos estudar cada uma das provas, entendendo as características de cada uma delas, quando as utilizar, quando trabalhar com elas e que limites elas têm. O meu objetivo no final desse estudo é que vocês tenham em mente uma espécie, Samuel, de cardápio de provas para que, no caso concreto, vocês tenham ali, Jamile, quando daqui a pouco for uma delegada da Polícia Federal, ela vai saber que ela tem esse ferramental de provas, o que ela pode determinar a produção, o que ela não pode determinar a produção, o que ela vai precisar do juiz. Ketley, quando for juíza criminal, vai ter ali diante de si todas essas provas para que ela possa produzir nos autos. A primeira de hoje é a prova pericial. A gente vai começar pela prova pericial. Eu queria aqui, primeiramente, ela também é chamada de prova técnica, prova científica ou prova crítica. Tudo isso é sinônimo. Eu posso falar, Samuel, em prova técnica, em prova científica, em prova pericial, ou prova, eu vi uma vez uma prova de concurso, prova crítica. Tudo isso a gente trabalha como sinônimo. Qual é a história aqui, Jamil? Primeiro, vamos definir a característica essencial da prova pericial. A prova pericial é uma prova produzida com base em critérios científicos. A prova pericial é uma prova produzida com base em critérios científicos. Então, é uma prova técnica. Quando eu falo em ciência, em prova científica, nós temos que nos lembrar, Camila Augusta, que a prova técnica, repito, a prova científica, é aquela prova que é feita com base em princípios científicos. E o que é o princípio, o que são os princípios científicos? Quando eu falo em ciência, eu estou falando necessariamente em algo que tem um método, que tem um objeto determinado, que tem protocolos a ser seguidos. Isso é ciência. Então, quando eu falo em ciência, e ciência em geral, e aqui não vamos politizar isso dentro do foco da nossa aula, quando eu falo em ciência em geral, eu estou falando algo que não tem opinião, não tem o acho, não tem dois lados. A linguagem científica, ela é uma linguagem assertiva, exatamente, precisa, ela tem um método, ela tem um objeto determinado. Eu não posso, no trato da questão científica, simplesmente dizer, ah, eu acho que tal coisa é assim, tal coisa me parece, não, isso é outra coisa, isso não é pensamento científico. Então, quando a prova pericial ela é tida como uma prova técnica, quando a prova pericial é uma prova técnica, ela incorpora, Jamile, todas essas características. Então, é uma prova com uma linguagem propositadamente afirmativa. O perito não pode, na elaboração de uma prova técnica, dizer, e ver em coisas como eu acho pode ser que, talvez seja, é possível tal coisa, não. Ele vai dizer, olha, este, esta bala, esse projétil saiu desta arma por isso, por isso, por isso. Ou ele vai dizer, eu não tenho como dizer de onde ele saiu. Ele vai dizer, a causa da morte foi uma lesão pérforo contundente que gerou um choque hipolúrmico. ou seja, eu tive uma lesão pérforo contundente que fez a vítima sangrar até ela não ter mais sangue e entrar em choque. Ou ele vai dizer, eu não tenho como determinar a causa da morte. O que ele não pode fazer é dizer, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Eu acho que talvez talvez é isso. Não. A linguagem técnico-pericial, a prova técnico-pericial, ela é propositadamente uma prova assertiva. Ou é, ou não é. Ou foi isso, por isso, por isso, por isso, como a Priscila lembrou, com método científico próprio, ou ele vai dizer, Jamile, não tenho como dizer, como responder a essas perguntas. Que não há problema. O processo, como a gente conversou na última aula, não é feito com uma prova só. Ele vai ser feito com um conjunto de provas. Priscila, eu respondo já já a tua pergunta, porque a gente vai ver quem é que faz a tal da perícia. Já já eu volto a essa tua pergunta. Não me deixe esquecer, não, por gentileza, tá? Então, a prova pericial, ela é isso, essa prova científica. E aqui, a gente tem que entender o seguinte, é uma prova importante, é uma prova muito útil, mas não é uma prova decisiva para tudo. A prova pericial, Jamile, ela é uma prova, repito, extremamente útil no âmbito do processo, mas eu não posso querer, Camila, que eu, com a prova pericial, consiga provar tudo. Não. Lembra da nossa aula passada, o juiz vai ter todo esse arsenal de provas à disposição dele, e ele dependerá do conjunto probatório para isso. Tá? Então, veja, e eu queria começar por aqui, realmente, o nome do capítulo. A partir do artigo 158, nós temos o capítulo 2, que fala aí, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia, e das perícias em geral. Do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia, e das perícias em geral. Olha só o que nós temos aqui. Primeiro, eu queria fazer aqui um parêntese, e eu vou passar uma tarefa de casa. Tarefa do tio Rafael para o final de semana. Vamos ver quem ganhará estrelinhas na próxima aula. É o novo, Camila Augusto. A tarefa de casa que eu vou passar para vocês é lerem e trazerem dúvidas dos artigos 158A a 158F. O que nós temos aqui, Lívia? No final de 2019, no âmbito do que ficou conhecido como pacote anticrime, que nada mais é do que a Lei 13.964, nós incorporamos ao Código Penal uma regulamentação sobre a cadeia de custódia. Essa regulamentação, Evelyn, ela existia não no Código Penal, ela existia numa regulamentação, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. E ela foi incorporada ao Código de Processo Penal. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é todo, é o conjunto de atos que a autoridade policial e a autoridade judicial devem ter para cuidar da prova desde o momento em que ela apreende, produz aquela prova até o momento em que ela descarta aquela prova. Então, veja só, Lucas, a polícia encontrou no local do crime uma arma, apreendeu aquela arma. Deste momento até o momento final, quando aquela arma não seja mais necessária ao processo e eu vá descartá-la, por exemplo, destruindo-a, tudo isso faz parte da cadeia de custódia da prova. E por que isso é tão importante, Margarida? Porque se eu tiver uma falha nessa cadeia, isso pode vir a invalidar a prova e ter um impacto muito grande no processo. Vou contar uma história para vocês de um caso de um processo em que eu atuei. era um caso em que o Ministério Público acusava o A de ter tentado matar o B. Então, era um caso, a acusação ela era de tentativa de homicídio. Fechou? A tentou matar o B, B não morreu, pronto. Ele teria dado os tiros no B, o B não teria morrido, ele não era bom morredor, não morreu. e ficou por isso. Tentativa de homicídio. A arma que foi utilizada, Jamile, foi apreendida. Só que quando ela foi enviada para o fórum, constava o seguinte, constava um documento de apreensão que dizia assim, Juliana, apreendeu-se um revólver calibre 38 com seis projéteis. Três deflagrados e três não deflagrados. Ou seja, três ele tinha atirado, a bala tinha saído, e três não estavam deflagrados. Só que olha o que aconteceu. Nesse alto de apreensão, Juliana, não constava se esses projéteis não deflagrados, de fato, eu não tinha tentado os utilizar, ou ele tentou utilizar e eles falharam. Porque como é que funciona um projétil de fuzil, de pistola, de revólver? Ele tem ali um uma espoleta. Quando a arma bate nessa espoleta, através de uma peça que a gente chama de cão, bate ali, produz uma pequena faísca, essa faísca, ela faz com que a pólvora dentro do projétil entre em combustão, exploda, e o projétil que está aqui do outro lado, sai. Quando essa pecinha bate aqui no fundo da bala, pá, fica um buraquinho. Certo? Então, ela bate ali na espoleta, amassa ali aquele metal, produz essa faísca, explode a pólvora, o projétil sai do outro lado. Aí, determinando os casos, Evelyn, em que a bala falha, a pólvora está úmida, a pólvora está velha, então, eu vou bater ele atrás, vai ficar aquele buraquinho de que houve o contato da arma com a bala, mas a bala está íntegra, ela não saiu o projétil, ele está completo. De uma mera verificação a olho nu, você vê se aquela espoleta ali foi acionada e falhou, Jamile, ou se ela está intacta, ou seja, eu nunca tentei ele atirar. Nesse caso que eu estou falando para vocês, veja a situação, tentativa de homicídio, a arma foi encontrada, três projétil deflagrados, disparados, estava só um estojo, aquilo que a gente costuma chamar de cápsula, estava um estojo, e três estavam completas. Só que Ketley não havia no alto de apreensão a informação se essas três que estavam completas, intactas, se elas tinham ou não sido deflagradas e falharam. E era fácil, Jamile, fazer isso, basta olhar a parte de baixo da bala. para piorar a situação, quando a polícia encaminhou isso para o fórum, que chegou no setor de segurança do fórum, eles pegaram aquele saco com as balas, mandaram a arma para a secretaria da vara, então nós tínhamos na secretaria da vara o revólver, mas aquelas balas eles jogaram no saco cheio de um monte de bala. Em outras palavras, nunca nós saberíamos se aquelas três que estavam intactas, eu tentei usar e falharam, Levi, ou eu não tentei usar. E qual é o impacto disso para o processo? Veja, a vítima não tinha morrido, isso é fato, mas ela não morreu porque ele tentou atirar várias vezes e as três falharam ou ele desistiu de seguir em frente, podendo seguir em frente. O que eu teria ali? Um arrependimento, uma desistência voluntária. E qual é a consequência da desistência voluntária? Vocês aprenderam lá em Pena 1. Eu respondo pelos fatos até então praticados. Eu saio de tentativa de homicídio para lesão corporal. Esse réu era defendido por nós, a defensoria, eu era estagiário da defensoria na época, isso tem uns 700 anos atrás, século passado mesmo. O promotor sequer pediu o réu que o réu fosse a júri. Ele disse, eu não adianta, nem vou levar esse cara para o júri, porque como é que eu vou conseguir provar que ele tinha como matar se eu não tenho as balas? Vou sair na defesa, vou ganhar fácil. então eu aqui aceito que foi uma desistência voluntária, ele foi condenado por lesão corporal. Eu estou trazendo esse exemplo só para a gente entender, Lucas, a importância dessa cadeia de custódia da prova. Porque se a prova tivesse sido preservada, o que nós teríamos lá na secretaria? O saquinho com as balas. E aí ele tinha que mostrar para os jurados, ó, está aqui as balas. o cara tentou ainda tirar e não conseguiu. E por aí vai. Na dúvida, dúvida favorece ao réu. Professor, diga, Lucas. dentro da cadeia de custódia, ela fica na delegacia, é isso? Ela fica na delegacia enquanto está no inquérito. Quando vai para a justiça, aí eu encaminho isso para a justiça. Alguém dentro do tribunal pode ser penalizado por isso? Porque é um erro, né? Pode, pode sim. Pode sim. Porque, exatamente, e é essa grande utilidade da cadeia de custódia vir para o código de processo penal. para que eu tenha uma regulamentação para que eu possa amanhã dizer, olha, funcionário público responsável por isso, você não observou que está no CPP. Essa foi a grande contribuição da cadeia de custódia de ser disciplinada pelo código. Ele pode sim, né? Porque ele tinha o dever de agir conforme aquilo. Tanto é que, quando isso veio ao código, já existia, é verdade, Lucas, que desde a resolução do CNJ, os tribunais já estavam com muita atenção a isso. mas, quando isso veio para o código, ganhou-se mais importância ainda, né? Eu tive ainda mais importância de ter uma disciplina interna dos respectivos tribunais para isso, né? Por que, querendo ou não, isso faz com que os servidores tenham mais controle sobre isso, né? Porque o erro pode... Sem dúvida, sem dúvida, porque é muito legal a tua pergunta, a gente tem que lembrar o seguinte, a lei, lei aqui no sentido ato, ela tem várias finalidades, ela disciplina condutas, ela traz a punição, etc, etc, etc. Mas a lei também é, e esse é um exemplo muito interessante disso, uma indutora de cultura. No momento em que eu elevo aquilo ao código de processo penal, saio de uma mera resolução do CNJ, que pouca gente conhece, e trago para o texto do código de processo penal, isso me gera uma ideia, poxa, isso aqui é importante, isso aqui está no código, eu preciso ter atenção com isso, né? É exatamente nesse sentido. Está claro? Professor, só mais uma curiosidade, todos esses objetos apreendidos, né, ficam no fórum, depois que vai, depois que conclui-se o intérito, vai para o fórum, e fica guardado lá. A princípio, fica guardado lá, né? Mas quando eu digo fica guardado lá, fica sob responsabilidade do fórum, por exemplo. Eu sei que eles têm que fazer todo um relatório, colocando todos os itens apreendidos e que constam lá em poder do fórum. Exato. E tem que cientificar isso à corrigidoria. Exatamente. Mas o que é que se faz em alguns casos? Por exemplo, isso foi feito há um tempo atrás, um trabalho muito bem feito da assistência militar do Tribunal de Justiça. Havia uma situação, Jamília, de risco real, porque imagina, a gente está falando do fórum, a gente quando fala aqui fórum, imagina o fórum com o Abisbev lá, com o Tribunal de Justiça, mas imagina um fórum no interior. Então, e nós infelizmente chegamos a ter casos assim. Havia um risco real que você invadiu o fórum ou abar essas armas ou furtaram essas armas. Então, quando eu digo fica no fórum, não necessariamente fica fisicamente no fórum. Vamos entender que ele fica à disposição e sob responsabilidade da Justiça. Então, o Tribunal fez um trabalho há um tempo atrás com o apoio da Polícia Militar e do Exército, daquelas armas que já tinham sido periciadas, já encaminhar para a guarda da Polícia Militar, em alguns casos do Exército e a mesma, em alguns casos, mesmo antes de finalizar o processo, mas já feita toda a prova pericial sobre a arma, autorizar até mesmo a destruição da arma. Pode falar, Lucas. Não, professor, justamente nesse sentido. Eu lembro que houve uma época em que houve essa movimentação de pegar as armas que estavam no poder da Justiça e transferi-las para o Exército. Eu lembro que eu li algo sobre relacionamento à vida. Exato, isso foi um trabalho, isso tem, um pouquinho antes da pandemia, onde o Tribunal começou a fazer esse trabalho, acertadamente, porque você tinha ali, muitas vezes você levou para alguns batalhões da Polícia Militar ou mesmo em unidades do Exército, normalmente levou o seu Exército naqueles casos em que a arma já poderia ser, inclusive, apreendida. Aqui uma mera curiosidade, o que eu vou falar é só curiosidade mesmo. Às vezes a gente pensa o seguinte, poxa, aprendemos aquela arma e por que nós vamos destruir, por que eu não uso, não dou uma destinação para a polícia ou para as Forças Armadas? É porque existe uma questão aqui, não é necessariamente uma questão legal, mas é uma questão operacional, uma questão de logística. Essas forças de segurança, quer de segurança pública, quer de segurança nacional, aqui entram as diversas espécies de polícia e entram as Forças Armadas, elas têm padrões de armamento. Isso tem uma razão de ser, facilita a questão logística, imagina que se eu usasse na Polícia Militar do Ceará vários calibres diferentes, vários tipos de arma diferentes, isso seria uma complicação logística. Então, muitas vezes, aquela arma, mesmo sendo a arma em tese ainda passiva de ser utilizada, ela acaba sendo destruída por que ela está imprestável, ou por que o calibre dela, às vezes, não corresponde. Além do mais, como o Lucas bem coloca, tem alguns que são, de fato, ilegais, você não sabe a origem, você não sabe ali se foram fabricadas com as devidas cautelas, e etc. Queridos, então vejam só, o capítulo segundo fala do exame de corpo de delito e da cadeia de custódia e das perícias em geral. Cadeia de custódia a gente já tratou. Vamos ficar com essas duas expressões aqui. Do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Eu vou usar uma explicação que eu tenho consciência que é uma explicação tola, boba, rasteira, superficial, mas ela é didática. Vocês podem até dizer, outro exemplo, o rei Paia, do Rafael. Mas vocês não vão dizer. Eita, não entendi, não. Isso eu tenho certeza que vocês não vão dizer. Vocês, todos vocês, e eu, por muitos anos, vocês são alunos da Universidade de Fortaleza. Todos são acadêmicos da Universidade de Fortaleza. Toda vez que eu falo em acadêmico, Eveline, eu me lembro da história de um colega meu, em 1900 e me esqueci, quando eu estava na graduação, que ele era do interior, não me lembro que era a cidade dele do interior, e ele ia para as férias, e aí, para poder entrar no forrolo, nas cidades, no clube, sem pagar, ele pegava a carteira da Biblioteca da Unifor, chegava para o porteiro e dizia, eu sou acadêmico. Aí ele dizia, pois não, doutor, pode entrar, só fica à vontade e tal, assim, dava uma carteirada com a Biblioteca da Unifor, entendeu? Porque ele dizia que era acadêmico, o porteiro, sei lá, sabia o que era acadêmico, e arrochava, e ele ganhava aí o ingresso. Então, veja, vocês são acadêmicos da Unifor. Verdade. Vocês são alunos do curso de Direito da Unifor, são alunos do CCJ. Também verdade, não é, Jami? Eu posso dizer que todo mundo que é aluno do CCJ, que é aluno, efetivamente, do curso de Direito, é aluno da Unifor. Mas nem todo mundo que é aluno da Unifor é aluno do CCJ. Ela pode fazer medicina, engenharia civil, odontologia, e por aí vai. Onde é que eu quero chegar? A gente tem aqui uma relação de gênero e espécie. Eu ser aluno de Direito da Unifor, diz que eu sou aluno da Unifor, mas a recíproca não é verdadeira. É essa relação entre o conceito de exame de corpo de delito e perícias em geral. O exame de corpo de delito é uma perícia, mas é uma perícia com características especiais. Qual é? É a perícia que é feita no objeto que materializa, que corporifica o crime. Eu posso fazer perícia em vários objetos. Tudo é perícia. perícia, prova científica, técnica e etc. Mas quando essa perícia é feita no objeto que guarda os vestígios, ou seja, a consequência física do crime, ele vai ter um nome próprio. Exame de corpo de delito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina comigo a seguinte cena. houve um homicídio no apartamento. Quando a polícia chega naquele local, ela encontra uma pistola jogada ali no estacionamento do prédio, aí a polícia segue, encontra as marcas de sangue na escada, continua subindo a escada. Quando chega no apartamento, a porta do apartamento está arrombada, arrebentaram a porta. Quando ela entra na sala, está a sala toda revirada, e ela finalmente chega ao quarto e encontra lá no quarto a vítima morta, o cadáver. A vítima sem vida. Visualizaram a cena? Show. A polícia fará uma perícia na arma que ela encontrou no estacionamento, na escada, para ver de quem é aquele resquício de sangue, aquelas marcas de sangue, na porta, Margarida, para saber como foi que aquela porta foi arrombada, na sala, para tentar encontrar ali alguma impressão digital, e no cadáver que ela encontrou. Tudo isso é perícia. Prova técnica, científica. Mas como o crime aqui, Ketley, é um crime de homicídio, a perícia feita no cadáver recebe o nome próprio, exame de corpo de delito. Porque é uma perícia feita no corpo, no objeto que materializou o crime. Então, por exemplo, no caso do homicídio, o cadáver é esse objeto. Eu faço sobre o cadáver. No caso de uma lesão corporal, o corpo humano é esse objeto. Mas, por exemplo, imagina comigo, Priscila, um crime de moeda falsa. Ou um crime de falsificação de um contrato. Ora, o contrato falsificado, Júlia, ou aquela cédula de dinheiro falsificado, materializa o crime, Jamile. Eu vou fazer o exame de corpo de delito sobre aquele objeto. Então, o exame de corpo de delito, insisto, é este determinado ato técnico-pericial feito no objeto que corporifica o crime. É por isso que eu posso dizer que todo exame de corpo de delito é uma perícia, segue os mesmos padrões, prova técnica, científica e etc. Daqui a pouquinho eu vou chegar naquela pergunta da Priscila sobre quem é que faz a perícia, mas a gente já entende que é uma prova científica. Mas nem toda perícia é em si um exame de corpo de delito. Então, veja o que nos diz o artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Então, eu queria aqui separar três partes desse artigo. Então, Rafa, veja só, ele está dizendo quando a infração deixar vestígios, vestígios. Tomás, o que são vestígios? Vestígios são consequências materiais do crime. Rafael, explica melhor. Explico. Quando eu pratico um crime e aquele crime é capaz, Letícia, de modificar o mundo real, eu consigo pegar na consequência daquele crime? por exemplo, na hora que o A atira na perna do B, aquela lesão na perna do B, Jamil, é um vestígio. Eu consigo ver essa lesão. Eu consigo tocar nessa lesão. Isso é um vestígio. Então, quando o crime consegue modificar os aspectos físicos, materiais do mundo que a gente vê, toca, pega, isso é um vestígio. Claro que nem todo crime é capaz de fazer isso. imagina que o A, ao invés de ter atirado na perna do B, o A, Rômulo, ele chamou o B de ladrão, crime de injúria. Aquele crime não produziu nenhum resultado físico, não consigo pegar na consequência daquele crime. Então, o que o artigo 158 está dizendo é o seguinte, se a conduta criminosa foi capaz de modificar o mundo real, concreto, físico, sobre esse resultado concreto, eu vou fazer o exão de corpo de delito. E diz mais o 158, não pode ser substituído pela confissão. Ou seja, Jamile, se o A diz, olha, eu matei o B, isso não dispensa que eu faça o exame de corpo de delito no cadáver do B. Eu queria explicar para vocês o que ele chama de exame de corpo de delito direto ou indireto. E eu também vou explicar isso através de um exemplo. Imagina que o A tentou matar o B. Aí vou continuar, Isabel, no mesmo exemplo. O A atirou no B. Acertou a perna do B. A perna do B está ali sangrando com um disparo feito. O que é que eu vou fazer com essa vítima, Jamile? Por óbvio, né, Camilinha, vou levá-la ao hospital, um atendimento de urgência. Dependendo do caso, vai ser submetido a uma cirurgia. E qual é o trabalho, Priscila, dos cirurgiões ali? É desfazer os vestígios. Na verdade, quanto melhor for a qualidade daqueles médicos, menos vestígio no final existirá. Ele desfaz o resultado do crime. Porque não teria sentido eu dizer o seguinte, não, vamos fazer. primeiro levar o cara para o IML para fazer uma perícia, para depois socorrê-lo para o hospital. Claro que não. Óbvio que não. Mas aí, como é que eu consigo fazer a prova médico legal depois? O exame de corpo de delito depois? A prova pericial depois? Os peritos vão olhar para aquela lesão já cicatrizada, já resolvida. Aí, eles vão se cercar de uma série de outros elementos. Eles vão pegar radiografias do caso, tomografias, fotografias, vão conversar com os cirurgiões, podem analisar o prontuário médico. Aí, de posse de todos esses elementos, eles vão fazer o exame de corpo de delito, que eu vou chamar, nesse caso, de exame de corpo de delito indireto. Então, o que é o exame de corpo de delito direto, Isabel? é aquele que eu tenho diante de mim o objeto a ser periciado. Imagina, por exemplo, um cadáver, homicídio, consumado. Polícia levou o cadáver até o IML. Chegando de lá, Júlia, os peritos têm diante de si o cadáver. Eu estou diante de um exame de corpo de delito direto. O acesso ao objeto é imediato e direto. Naquele outro exemplo que eu falei, vou fazer o atendimento médico. Esse atendimento médico vai tentar desconstruir, digamos assim, os vestígios, mas depois os peritos poderão utilizar de meios indiretos e com isso efetivamente trabalhar com essa determinada questão. O importante, valem da mesma forma. Vai valer da mesma forma o exame de corpo de delito direto do indireto. O direto, Ruth, eu tenho o objeto periciado tal qual ele está com todos os vestígios, marcas do crime, diretamente sobre acessível àqueles peritos. No caso do exame de corpo de delito indireto, eles não têm mais esses exames. A coisa, digamos, foi modificada, por assim dizer. e aí como é que ele vai conseguir reconstruir aquela realidade? Através de elementos indiretos. Vai conversar com o médico que atendeu, vai começar... É, exatamente. Então, se ele tiver acesso a coisa do jeito que ela aconteceu, é direto. Se ele já não tem mais porque a lesão foi reparada, foi sanada, aí ele vai ter que usar outros meios para chegar àquela conclusão científica. Pode perguntar, Lucas. professor, por que dizem que o exame de corte de delito indireto ele é um exame judicial e não pericial como direto? Existe essa divergência, tá? Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo? Porque o método utilizado é o mesmo. As respostas que o perito dará serão dadas com base em técnicas científicas. Por isso que eu não vejo diferença. Mas há uma divergência, como você muito bem coloca, que diz que pelo fato dele já não ter acesso à coisa tal qual ela estava, esse exame vai valer, mas ele não é propriamente científico. Ele vai usar provas outras, judicial, para chegar na prova científica. Ou seja, ele vai usar o depoimento, a testemunha, o documento. Não é como se ele chegasse nesta prova vindo por outras provas, daí porque alguns acham que seria uma prova chamada judicial e não técnica. Eu não concordo, porque a leitura que ele faz disso é uma leitura científica. O fato dele não ter a coisa, mas ter um relato de um outro médico, o produto que ele entrega é um produto científico. então a corrente majoritária trata como um exame policial da mesma forma, sem qualquer tipo de valor. Então tem que utilizaria isso mais uma prova discursiva, por exemplo, para acompanhar. Exatamente, excelente, excelente. Porque veja que até o próprio código não faz distinção, direto e indireto ele bota tudo no mesmo categoria, no mesmo artigo. Bacana, professor, obrigado. Nada, querido, eu que te agradeço a pergunta, por ser muito inteligente. no artigo 159, eu cheguei naquela dúvida da Priscila, diz o seguinte, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial singular portador de diploma de curso superior. Primeiro, basta um perito. Antigamente, antes dessa alteração de 2008, eram dois. Hoje, basta um. Com expertise, com conhecimento especializado. Tem que ser especialista nisso. eu vi uma frase uma vez na internet por venha um caso que eu achei muito bacana, Jamil, diz o seguinte, Lucas, que o Brasil é o país em que todo mundo é especialista, mas as livrarias estão fechando. Hoje, todo mundo é diplomado e sabe tudo de medicina, sabe de direito, sabe de astrofísica, o que for, naquela mata do peito e é especialista. Nunca estudado nada daquilo ali. Então, é isso que o código vai nos lembrar. Diz, olha, não, aqui eu vou usar só um perito porque o cara é especialista, ele sabe exatamente disso aí. Exatamente, Lucas, essa galera aqui acordou, eu sou especialista. A gente está vivendo essa moda aí dos sommeliers de vacina. Não, eu não gosto da vacina X, eu não gosto, mas você sabe o que de vacina? O que você estudou mais de vacina? Exatamente. Então, política, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de tudo, não sei se é que eu sou muito consciente do que eu sei e mais consciente ainda do que eu não sei, então eu baixo muito minha bola para expressar essas ideias. Então, o que a gente tem? O código aqui expresso, eu vou ter um especialista, vou ter um, gostei, exatamente isso. Galera graduada no WhatsApp, porque está aqui no WhatsApp, eu vi, a rocha, e não é de hoje não, de um tempo para cá, eu me lembro que eu estava no evento social há um tempo atrás, tinha até alguns aninhos, e um cara fazendo todo um tratado jurídico de que a pessoa bastava fugir 24 horas para levar do flagrante, ele engenheiro civil de formação, mas ele falava com convicção, alguém do grupo que eu estava, estava na mesa, em um casamento, aí alguém do grupo disse, Rafael, o que você acha disso aí? Eu detesto no meu ETER, o cara quer pensar isso que pensa, me interessa que vocês aqui me entendam, e que eu consigo ensinar a vocês, o resto, eu só pago para dar aula aqui, lá não, mas eu disse, não me parece que não é bem assim, é o cara foi engrossando o Lucas, disse, é assim, é assim mesmo, eu estou certo, está na lei, porra, está na lei, aí eu fiquei calado, não vou discutir, eu tenho um princípio que tem me ajudado muito na vida, agora mais, é que eu não discute com o doido, é doido que você vai discutir com o doido, me diz, como é que você discute com o doido, a negada não toma, tem um colega meu no tribunal que não toma vacina, porque vai mudar o DNA dela, Camelinha, me deu muita vontade de dizer, mulher, se mudar, é uma vantagem para tu, porque o teu é ruim, era bom que mudasse, porque do jeito que está, não está legal, não está bom, era bom que mudasse, aí, porque a vacina vai me botar um chip, macho, o chip do teu celular não funciona para pegar a internet, aí o Bill Gates diz, rapaz, eu vou botar um chip lá no Rafael, porque eu quero que o Rafael, meu irmão, pelo amor de Deus, então não adianta discutir com o doido, eu não discute com o doido, é um princípio meu, que não vale a pena, Isabel, não rola, porque você não vai ganhar se você vai ser inspeção, aí, o que aconteceu? Alguém da mesa diz, mas o Rafael é professor disso, e o cara teimando, rapaz, é verdade, você está certo, então não adianta teimar, então o que o código está deixando claro? A ideia é essa, eu tenho um especialista, né, Matheus, quando você chegar, daqui a muito tempo que você chegar na minha idade, você vai ter essa tranquilidade, você vai ver que não vale a pena, deixa o doido ser doido, Jamil, esse é o meu mantra, você sabe que isso é o meu lema de vida, eu não quero ter razão, eu quero ter paz, então a rocha, eu quero a minha, eu falo assim, agora os outros, Jamil, mas no dia que ela me disse isso, não, Rafa, eu estou muito desconfiado, porque eu li, né, galera, todo mundo leu, eu li, né, que pode mudar o DNA, tal, aí, ainda bem, tem uns momentos, Levi, que ainda bem, Camilinha vai me entender muito bem, esse Camilinha me conhece bem, que é pelo WhatsApp, porque, ao vivo, você vai achar que a pessoa está frescando para a sua cara, e aí você vai devolver a brincadeira, no WhatsApp você fica na dúvida, né, eu não vi o entanto na ação da pessoa, e aí nesse dia eu só disse, é, isso mesmo, né, não importa ser feliz, a rocha, né, então não vale a pena, galera, realmente não vale a pena, a gente discutir, vamos fazer uma discussão acadêmica aqui entre nós, que tem mais, daí para frente, até hoje o cara vai estar dizendo que basta fugir 24 horas para levar o flagrante, levar o flagrante à rocha, então veja, o que que nos diz aqui o parágrafo primeiro, na falta do perito oficial, na falta do perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do crime, então o que que nós temos aqui, o código faz uma escolha, ele faz um juízo de ponderação, ele diz, olha, a perícia é feita por um perito oficial, especialista, expert naquilo ali, com expertise naquilo ali, se não existir esse perito, o juiz pode nomear duas pessoas, que não são peritas, mas são portadoras de um diploma de nível superior, e juntas vão fazer a perícia, aqui Lucas, o produto que elas entregarem, valerá tanto quanto o do perito, o que ele faz é trocar um perito por dois que não são peritos, mas os princípios tem que ser os mesmos, mesma lógica científica, só responde se tiver certeza científica, se não tiver, diz que não sabe responder, não pode responder, e etc. Mas aí eu chego naquela pergunta da Priscila, Rafael, a parte, a acusação e a defesa, podem contratar um perito? Olha só, quando o código fala aqui, em perito oficial, é o perito nomeado pelo juiz, que é o perito que vai ser imparcial, isento, ele não tem partes, Rafael, esse perito oficial, ele é um funcionário público, ele é um servidor público? Não necessariamente. Claro, Margarida, que o Estado, em geral, tem ali peritos que fazem parte do seu quadro funcional, médicos, legistas, odontólogos, forenses, psicólogos, forenses, engenheiros, especialistas em computador, em informática, mas, às vezes, Priscila, a perícia a ser realizada naquele processo, ela é muito específica, e o Estado não tem alguém com essa capacidade. Aí, o que o juiz faz, Gabriel? Ele nomeia uma pessoa de fora do Estado, um particular, como perito oficial, vai ser remunerado pelo Estado, e o que ele produz é a perícia oficial, ele não tem partes. Uma vez, um colega atuou num processo, em que, era uma acusação feita a um ouri visítalo, de que ele teria recebido uma mel, teria tirado uma pedra preciosa, e teria substituído por uma pedra falsa. Esse era o processo, Jair Líder. Ora, a avaliação de uma pedra preciosa, é uma perícia muito especializada. Então, o juiz nomeou um geólogo, com essa especialidade, para fazer aquilo, já que o Estado do Ceará não tinha. É diferente, Priscila, do chamado assistente técnico. O assistente técnico, ele não é perito. Ele é alguém contratado pela parte, acusação e pela defesa, para auxiliar a parte na compreensão das questões técnicas. Então, ele pode até trazer um documento, para os autos, chamando de perícia, mas ela não é uma perícia, ela é um documento, produzido pela parte, através do seu assistente técnico, que vai ter uma validade, por exemplo, para contestar a perícia, e se o juiz entender, que realmente há alguma falha, o que ele faz? Ele não substitui a perícia oficial, por esse documento do assistente. Ele manda produzir uma nova perícia oficial. Então, a função do assistente técnico é auxiliar aquelas partes, acusação e defesa, se as partes quiserem, não é um elemento obrigatório, para melhor entender e compreender a prova pericial, porque o promotor ou o advogado, mesmo tendo ali um conhecimento de medicina legal, para citar um exemplo apenas de perícia, não vão ter o mesmo conhecimento de um médico legista. Então, a defesa pode contratar esse médico, para funcionar como um assistente seu, ele é parcial, ele não é isento, ele não tem obrigação de isenção, mas ele vai municiar ali a defesa, com argumentos, para, por exemplo, refutar ou contra-argumentar a perícia oficial. Consegui explicar, Priscila? Ficou claro? A última coisinha sobre perícia, que é importante, é o artigo 167. Ele diz o seguinte, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, veja, o artigo 158 diz, os crimes que deixam vestígios, eu preciso ter, efetivamente, concretamente, se esse crime deixou vestígio, eu preciso ter o exame de corpo de delito para aprovar. O que o 167 está trazendo é o plano B, é o escape disso. Ele diz, olha, se não for possível fazer o exame de corpo de delito, eu admito que a prova do crime vem através da prova testemunhal. A regra é o exame de corpo de delito. Não posso trocá-lo pela confissão, diz o 158, mas eu posso trocá-lo pela prova testemunhal. Gostaram da aula? Eu sei que foi muita coisa. Lá no meu canal tem uns videozinhos sobre isso que podem ajudar. Alguma dúvida? Eu não vou fazer a chamada hoje, não. Estou com preguiça mesmo de fazer a chamada. Mas semana que vem eu faço. Queridos, um excelente final de semana a todos. Fiquem bem, se cuidem, e a gente vai trabalhar com outras provas na semana que vem. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Até a semana que vem. Boa noite, professor. Até a próxima semana. Oi, alguém perguntou uma coisa. O que foi? Estou eu. Qual é o seu canal, professor? Professor Rafael Mota, mas lá no AVA, o nome do canal é Professor Rafael Mota, mas lá no AVA, para facilitar, você tem todos os links dos vídeos. Você tem os módulosinhos, você abre lá o módulo de provas, aí você vai ter todos os links para ter acesso aos vídeos, para ficar mais fácil para você. Obrigada, viu? Nada, querido. Eu que agradeço. Eu sou obrigado pela aula, viu? Obrigado por tirar.